Bukertob, aos nossos amados apreciadores dos livros do Salmo, quanto mais lemos, mais queremos ouvir, ler e estudar. Quando meditamos, extraímos cura para o nosso corpo e para a nossa alma. No nosso tema, numerosos atormentadores, neste Salmo, Davi, enfrentando o golpe de estado que seu filho Absalom estava tentando, Davi tinha muitos inimigos. Saúl o perseguia com milhares de soldados, mas Deus protegeu Davi. Agora seu filho se levantou contra ele para matá-lo e tomar posse do reino. Aí está o valor de um Salmo. Nós também temos numerosos atormentadores, tanto espirituais quanto físicos. Atormentadores internos e externos. Como suportar um tormento por ser físico, uma dor que não para, por mais medicamentos que a pessoa tome, a dor não desaparece? De onde vêm nossos tormentos? Agonias, angústias, apertos, apertura, martírio, tortura, escassez, atribulações, perseguição dentro de casa, contínua desavença conjugal, familiar. Poderíamos multiplicar aqui o que muitas vezes nos atormentam. Nos deixam fris, chorosos. Os comentaristas dizem, o drama do rei Davi, fugindo do seu filho Absalão, na idade de 65 anos, corre próximo ao fim da sua vida. Acontece com muito idoso, entre aspas, esfoliados até pelos filhos, parentes que tomam conta de sua irrisória aposentadoria. No fim da idade, tinha que ter esses tormentos. Tormentos de um filho e uma filha que não querem estudar. Não se sujeitam às normas da casa dos pais. Assim, a colocação deste salmo no início do livro apresenta um problema que se torna maior pelo fato de os salmos referentes a acontecimentos da juventude do rei Davi. Aparecem no final. No livro dos salmos, ocorre o mesmo que na Torá, onde existem partes propositalmente escritas fora da sequência. Nossas missões e desafios é labutar sobre isso, num esforço para alcançar o entendimento. A palavra zelá tem diversas interpretações. Alguns sábios a interpretam como para sempre, outros como certamente, enquanto terceiros grupos a entendem como instrução musical endereçada aos cantores do salmo, outros ainda afirmam que é para finalizar o versículo. Este salmo termina nos incentivando e nos dando coragem em todos os nossos momentos de tormento. Porém, Tu, eterno, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamei ao eterno, ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitarei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. A salvação vem do Senhor sobre o Teu povo, seja a Tua benção. Zelá. Não tem tormento que nos arruine, porque o Eterno está conosco. Confia nele, entrega para ele aquilo que te aflige, e ele te dará um lenitivo, uma palavra de conforto para a tua alma. Yohanan Shaul. Shalom. Música 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 Música